O cantor Paulo Sérgio foi um dos maiores cantores do Brasil, mas que infelizmente nos deixou aos 36 anos de idade. O cantor, nascido em Alegre, no Espírito Santo, iniciou sua carreira no Rio de Janeiro em 1968, gravando 13 álbuns durante os seus 13 anos de carreira, quando vendeu mais de 10 milhões de discos. O cantor romântico emplacou grandes sucessos. O maior deles foi com a música Última Canção. Sua carreira foi marcada por muitas polêmicas, já que sua voz e estilo eram parecidos com a do cantor Roberto Carlos. Embora Roberto Carlos nunca tenha se manifestado a respeito, ele se sentia incomodado com o fato, chegando a lançar um disco-resposta chamado Roberto Carlos, o Inimitável. Paulo Sérgio, que se apresentava em shows, circos, teatro e televisão, teve sua última participação no programa Hora do Bolinha, no dia 27 de julho de 1980, na TV Bandeirantes, São Paulo. E logo após, o cantor faria mais dois shows. Ao sair da gravação do programa, se deparou com um grande número de fãs na porta do teatro. Entre os fãs, uma mulher começou a gritar com ele. E logo que o cantor entrou no seu carro, a mulher descontrolada atirou uma pedra no cantor, quebrando o vidro do veículo. Paulo Sérgio, irritado com o fato, chegou a correr atrás da mulher, que se escondeu em um prédio próximo. Ele foi contido e convencido a deixar para lá, pois ainda tinha mais dois shows para fazer. No primeiro show, em um circo, em Santo Amaro, Paulo Sérgio começou a se sentir mal, com muita dor de cabeça, terminando esse show à base de analgésicos. No outro show, também em um circo, em Itapecerica, Paulo Sérgio só conseguiu cantar cinco músicas. Foi para o camarim e desmaiou. Socorrido no hospital Piratininga, em Itapecerica, foi imediatamente transferido para a UTI do hospital São Paulo, pois o caso era muito grave. Paulo Sérgio, veio a falecer às 20 horas e 30 minutos do dia 29 de julho de 1980, de derrame cerebral, perdendo assim o Brasil, um grande ídolo da música popular. Rodrigo, um dos filhos do cantor Paulo Sérgio, que era mágico profissional, Também encerrou sua carreira precocemente. Faleceu em 2016, com apenas 42 anos de idade, vítima de esclerose múltipla. Paulo Sérgio foi um excelente cantor e compositor, e muito mais teria a oferecer como artista, se não fosse sua morte prematura. Apesar da sua curta carreira, Paulo Sérgio deixou uma vasta obra musical, e esta merece para sempre ser lembrada.